Luiz Lima tem a determinação de um campeão olímpico. Carioca Raiz conhece o Rio de verdade. Professor, palestrante, é uma referência para jovens e empreendedores. É um deputado federal diferente. Será que daqui a 30 anos reconhecido como um parlamentar que enxergou o futuro? Luiz Lima, diferente de tudo que está aí.